Tô parecendo uma cidade fantasma, muita sujeira, uns pedaços de carrinho, jogada, grade quebrada, uma placa da Copa, tudo, a aviação pra fora, os caras parecem que tinham feito tudo já. Tem travesseira aqui, a gente tinha segurança lá na frente, desmontaram coisa pra Copa do Minho aqui e depois simplesmente, acabou, largaram. Depois de seis meses do final da Copa, a gente voltou no Qatar pra te mostrar como que aqui tá, e é assim, a sujeira. Vocês vão ver tudo, o absurdo que tá aqui dentro. O metrô do Qatar, ó, muito vazio, quase ninguém. E o like, Brasil? É, Brasil. A única coisa de Copa que sobrou foi essas bolinhas aqui, ó, que tem aqui. Entramos aqui na Van Village, a gente tinha segurança lá na frente, tá assim, ó. Aqui era mais de mil containers, onde as pessoas ficavam durante a Copa, vou mostrar pra vocês como tá aqui dentro. Pra ter uma ideia, aqui dentro são seis mil containers, que a galera vai ficar durante a Copa, é gigantesco esse lugar. Chegamos no 974 agora, cara, um breu, não se vê nada, só vê o estádio lá de fundo, parece que não tem container mais. É o 974, caralho, de container é muito louco. No Neymar today. Ah, no Neymar. Os jornais aqui do Qatar falam mais nada de futebol, é tudo sobre guerra. Aí o bagulho tá parecendo uma cidade fantasma. Os containers ali, ó, da Copa. Um monte de material de construção, jogado aqui. O negócio ficou meio que tipo um entulho da Copa do Mundo. As pessoas moraram aqui durante um mês. Messi, Messi, México, México, México. A ponte escrito 974, que é o DDI aqui do Qatar, o número de containers que teve no estádio. É container real, gente. É container de verdade, as escadas aqui vão subir. A estação de metrô tem jogadores do Qatar ainda ali. Letreiro da Copa. Muita sujeira, assim, tudo. Olha tudo como tá. A bandeira do Brasil ali, os quartos. Tá vendo? O primeiro container que colocaram é esse aqui, ó. 974. Fica pertinho do estádio. Tá ali. Ele continuou. A placa pro luseio tem uma bolinha, mas nada referente à Copa. O centro de retirada de ingresso virou um shopping gigantesco. Olha a fila que tá aqui fora pra comprar os últimos ingressos da Copa. Mó galera aí. E olha como era antes. Nós zoando com o Seringalês aqui na frente. Lembra da muvuga que era aqui. Caraca, era lotado de gente. Aqui, ó, entrada de torcida. Bote de luz. Jogada. Os extintores também. Parque, esse negócio aqui. Parece esse ar-condicionado. Cara, tudo embalado. Tudo coisa da Copa. Tudo jogado aqui. Como escatar hoje, após a Copa do World Cup? É o mesmo? 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 Todo lugar que nós vai é propaganda do Neymar. Só tem o Neymar. A sujeira que tá aqui. No descontêiner. Cara, um monte de coisa jogada. Mó sujeira. Uma das placas de formação da FIFA. Ó. A grade quebrada. Olha isso. Mesiwena. Casar na reina. Não, não, não. Neymar, não. Casar na reina. Não, Neymar, não. Não tem segurança. Antigamente, cava um pulmão, segurança e uma portinha aqui. Como escatar depois da Copa do World Cup? Não tem um. Todos, mas... Já dá pra ver o estádio bem aberto já. Se não, você não consegue ver nada de dentro. Dá pra ver muita parte ali. Principalmente de cima, aquele vermelhão. Era tudo coberto de contêiner. E agora já estão tirando. E tem gente trabalhando nesse horário aqui. Estou subindo aqui, ó. Caralho. Como que é a escada aqui, ó. A caixa d'água. Está enferrujada. Está louca. Está bura a taça aqui no meio. Aqui teve muita reclamação de torcedor. Que era quente, que era ruim o lugar. Não está tão cômoda. Massa. Não está tão cômoda aqui? Não. Mais ou menos. 10 horas da noite, aqui no Catar. Os caras continuam aqui. Trabalhando seis meses depois da Copa. Tirando os contêineres. Aqui, ó. Em cima da caixa d'água. Pegou o 974 atrás. Daqui sai a água. Que abastecia dentro do estádio. A placa da Copa. Como está. Tudo rasgada. Tem diferença entre a Copa e a Copa? Sim, uma grande diferença. Não tem ninguém aqui. Essa aqui é a entrada do estádio. Dá pra ver que tem os detectores de metal ainda. Nenhum estádio está funcionando mais. Da Copa do Catar. Deixaram tudo jogado, gente. Pra ver, ó. Aqui dentro, como que eram os quartos. Duas camas de solteiro. Só vou mostrar como que é um quarto aqui, ó. É uma cama. Tem ar-condicionado em todos. Isso daqui era pra proteger a chica de bicho. Já soltou. Vocês viram os quartos de contêineres da Copa do Mundo. Luzinho de novo. Gente, está a mesma coisa ainda, tá? E eles deixam acesso. Lá dentro do estádio também dá pra ver que tem luz, tudo. Do jeito que está. Ele tem a capacidade pra 80 mil pessoas. Eles querem diminuir pra 40 mil. E criar em volta uma comunidade de casa aqui, ó. É realmente a mesma coisa. O Espação seguiu tudo igual aqui do lado de fora. Cara, que loucura. Nós vimos a final da Copa aí. Foi demais. Os aparelhos de academia, tudo jogado no chão aqui, ó. Sexta de basquete, carreira de tudo zoada. E as obras não pararam ainda no Qatar, ó. Acabaram de acender a luz daqui. Ó, trator, tem mão de areia, tem tudo. As coisas ainda estão rolando, gente. Copa acabou, os caras continuaram. O Luseio, está acontecendo no jogo, está lá. O que está acontecendo no Luseio agora? Não, nada. Mas, tipo, duas semanas atrás, foi a final, o FA Cup aqui, no Qatar. Tipo, a mesma coisa. Um monte de tapete de grama. Parece ser grama... Suicide. Pra que será que usaram isso daqui na Copa? Muito louco. As gramas todas sobraram. Sintética. Um dos estacionamentos do 974, tá aqui, ó. Todo, todo caído. Exatamente aqui ficava a taça da Copa do Mundo, que tiraram também. Vai ser nossa, vai ser nossa. Caixa de energia, do 974. Os fios tudo soltos. 415 volts, fio. Tocou, morreu. Os portais é tudo trancados, mas a gente consegue do jeito nenhum. Do exterior. Do exterior. Do exterior. Não, do exterior. Não, do exterior. O segurante chegou do carrinho aqui. Alguém pode tirar foto. Alguém pode entrar. Alguém pode ser o quê? Afinal, você tá aqui fora só. Olha o caralho do carrinho ali, ó. Uma bola. Do Qatar 2022. Bola rasgada. Aqui dentro. O quê? Caramba, muito louco tá aqui. Não tinha ideia. Isso daqui tinha virado tipo um depósito da Copa do Mundo. Muito louco pensar que foi exatamente aqui que a gente encontrou o Padre do Neymar. Antes de Brasil e Coreia. Sama teu filho, vai voltar, vai voltar bem demais. Se Deus quiser, tá bom? Tô aqui pra dar sorte. Caralho, agora vai. Agora minha vida vai funcionar. Neymar tava voltando. E a irmã também. E a irmã também, a Rafaela também. Beijar teu pé direito. Vai passar pro teu irmão pra dar sorte. Que é? Vem, vai dar sorte, vai dar sorte. Pelo amor de Deus. Agora vai. Botou 100 reais, vota 300. Botou 500, vota 1500. Esse é o cupom. Cartolocos da Steak.com. 200% de bolos. Dá a sua melhor casa de aposta. Steak paga. Paga bem. E paga na hora. Use o cupom Cartolocos pra ganhar muito bônus. Steak.com. Essa daqui, nunca dá. Na frente aqui do luseio, ó. Está de obra também. Fazendo as coisas aqui dentro. Cara, é tudo vazio. Você não vê um carro na rua. É bom que você mora no Catar aqui. Sim, muito bom. Os países bonitos são bons. Bom. Bom trabalho. Bom trabalho. Sempre bom. O Catar é um país que mora 3 milhões de pessoas. E na Copa do Mundo veio 700 mil. Ou seja, tipo, quase um terço da população era diferente aqui. Esses prédios aqui, ó. Todos eles eram iluminados. Com foto de jogadora Mané, Messi, Cristiano Ronaldo. Não tem mais nada referente à Copa do Mundo. Nesse grande centro aqui também, nada. Nada, nada, nada. Nada mais de futebol players aqui. Como você vê as construções. Todos eles acabaram aqui no ano de 2022. O caminho pra ir pro luseio, ó. É muita sujeira. Os caras estão fazendo obra aqui. Cara, isso é diferente. Na época da Copa, não tinha nenhuma obra. Os caras pareciam que tinham feito tudo já. Mas tem esse bagulho aqui, não tinha isso daqui antes, não. Parece já ser um risco daqui. Abriram tudo, não tinha nada disso daqui antes. Uma das poucas coisas que sobrou de identidade da Copa, tá aqui. Vamos lá ver como tá dentro. Durante a Copa, essa propaganda aqui não tinha, não. Maior parque de panda pra visitar aqui, ó. As coisas da Copa aqui, ó. Cara, tudo solto. Os fios pra fora. Soltaram tudo. Vem, ó. Vem aqui. Vou mostrar aqui dentro. Os pedaços de carrinho. Um bagulho jogado aqui, um baúzinho. Tem um travesseiro aqui. Cadeira. O que eles estão fazendo nos estados agora? O estadion é bom. É bom. É bonito. É bom. É bom. É bom. A primeira vez, o estadion é o Nusselho. Tudo, a criação. Pra fora. Cara, eles montaram coisa pra Copa do Minho aqui. Depois, simplesmente, acabou. Deslargaram. Aquele espação ali vazio agora com a construção no fundo. Era FanFest, agora tem nada. Olha a quantidade de estrutura que tem aqui. Tá louco. Do FanFest. Você é sensacional. Aqui na rua você não vê nada. Muito vazio. Inclusive, mudaram o cone. Esse é um cone do Qatar. Isso ninguém te mostrou até agora. Agora você sabe como que é. Aqui no Qatar vai ter a Copa da Asa em 2023. Que vai ser em janeiro de 2024. Eles vão manter os estádios até lá. A grande maioria deles. Talvez o 974 mude. Mas o Luzel vai se manter. O que sobrou foi aqui na rua. A pintura 2022. Essa rua aqui era toda fechada. Vindo e dor. Não passava carro. Não passava nada. Aqui na rua você não vê nada. Muito vazio. Os caras... Hello, hello. Situação do trabalhador. Muita poeira aqui. Não está rolando nada dentro do museu. E aí fica aqui, ó. Assim. Mas está aceso. Está bonito. A única coisa de Copa que ficou. Foi a bandeira do Qatar ali. Uma conveniência aqui, ó. Ainda tem coisa de Copa. Argentina. Yeah. Brasil. Aqui do lado de fora dá pra ver, ó. Muito resto de obra. Tem sujeira. Tem umas pedras ali. Cara, foi o que sobrou. Um do cara da Copa do Qatar. Loja da FIFA aqui no aeroporto do Qatar. Tudo com 70% de desconto. Encalhou tudo. O mascote encalhou. As bolas encalhou. Encalhou tudo aqui. Os caras falaram. Agora pra mim. Depois que acabou a Copa do Mundo, a do Fida no Qatar se tornou muito mais difícil. Acabou o emprego. Eles falaram que não quiseram falar gravando. Mas falaram pra mim. Só tem uma pessoa dentro do museu. É o segurança ali. Loja lotada de produto, ó. As coisas da Alemanha, da Vinti. Então, fiz uma promoção. Aqui as roupas do mascote da Copa. Pai, sobrou tudo. Tudo aqui. Que era entrada pros jogos. Era tudo customizado de Copa. Vamos entrar agora aqui no estádio. Olha como que é o ingresso. É, né? Tô soltando por QR Code. Você bota na maquininha e você entra. Agora é tudo branco. E câmera. Gente, é muita câmera. Várias taças da Copa do Mundo aqui, ó. Tá custando agora 22 Qatar. Antes era 61 dólares, gente. A única foto de jogador que a gente encontrou no Qatar é aqui, ó. Só tem o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Não tem mais nada dos caras. Só sobrou o Neymar. Aeroporto do Qatar, o famoso urso. Aqui antes tinha uma bola de futebol. Bem na parte dele. Agora não tem mais nada. Dá uma volta aqui, Léo. Pra vocês verem. Não tem mais nada que se refere ao futebol aqui no aeroporto do Qatar. É o vazio. É o silêncio total. Surreal ver como tá o Qatar hoje em dia. A gente viveu 30 dias de Copa do Mundo. Sentimento muito louco de voltar pra cá e ir no estádio da final. Ver o 974. Passar muita memória na cabeça. Muito gostoso estar aqui. E também é muito louco ver o que o Qatar se tornou agora. Doideira total. Deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. Obrigado por tudo. Manda pra todo mundo. Pô, as pessoas têm que ver como tá aqui hoje.